Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, os deputados aprovaram 37 matérias, incluindo o projeto de resolução da mesa diretora, autorizando o governador Wellington Dias a ausentar-se do país no período de 25 a 30 de outubro em viagem oficial ao Vaticano para participar da primeira cúpula de governadores da Pan-Amazônica. A relatoria foi do deputado João Madson Nogueira, do MDB. Essa viagem é uma reunião que está sendo feita pelo Papa Francisco em Roma sobre a situação da Amazônia, de um modo geral, e sobre a natureza. Então é importante que haja participação, e o Wellington foi escolhido pelos governadores do Nordeste para representá-lo, o Nordeste, nessa reunião. Mostrar que o Brasil está fazendo a sua parte, o governo federal está fazendo a sua parte. Houve aquele drama de alguns países da Europa de tentar dizer que o Brasil não está conservando a Amazônia e nós estamos trabalhando sério hoje. É o único, talvez, um dos únicos países do mundo onde existe mata realmente virgem no país. Se você for hoje na Europa, você vê que os países lá não têm mais nada. Então eles não podem querer dar lição para nós, brasileiros. Então o ETO foi escolhido para representar o Nordeste. Entre as matérias aprovadas da deputada Tereza Brito, do Partido Verde, está o projeto de lei que determina que em excursões com no mínimo oito pessoas estejam presentes guias de turismo. No nosso estado do Piauí, nós temos muitas belezas naturais, muitos locais turísticos. Então essa lei obriga que tenha guia turística para falar sobre esses locais turísticos, para dar uma segurança maior, tanto no conhecimento para as pessoas que vêm conhecer esses locais, como também como chegar lá. Além de nós gerarmos emprego e renda, nós vamos ter também uma apresentação maior no estado do Piauí por pessoas qualificadas que vão apresentar nosso estado e fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais. Do deputado Henrique Pires, do MDB, foi aprovado o projeto de lei, criando a Frente Parlamentar de Defesa da Agropecuária. Isso ganha a sociedade, ganha os produtores, ganha o executivo, o legislativo, todo o Tereza Piauí. Será um grande grupo de trabalho em defesa do fortalecimento, da legalização, da segurança jurídica e do aumento da produtividade no estado do Tereza Piauí. Eu fico muito feliz por já termos 13 parlamentares que fazem parte desta frente e no link que já vamos fazer com o Congresso Nacional também, com o companheiro Alceu Moreira. O Brasil é uma potência na produção agrícola, na produção agropecuária e é fundamental que tenhamos essa frente aqui, que ficará na história desta Assembleia e deste poder. Entre os projetos aprovados do deputado estadual Gessivaldo Isaías, do Republicanos, está o projeto de lei que prevê a aplicação de multa para praticantes de trotes em serviços essenciais, como o 190 da Polícia Militar. O Brasil é um grande grupo de trabalho em serviços de trotes em serviços de trotes em serviços de trotes em serviços.